A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, Shumi Labs. Que bom? Peck, vamos logo, a gente tem que ir rápido. Mike, eu não tô entendendo, o que você quer que a gente faça, moço? Moço, hoje é o dia 25 de junho de 2015, moço, o dia do calendário Maia que o mundo vai acabar. Mike, era 2012, moço. Eles olharam direito e meio que tava errado, moço, é 2015. Dia 25 de junho hoje? É hoje, moço, a gente tem que ir rápido, porque já tá tendo diversos relatos de acontecimentos e tudo mais, vamos logo. Mike, você tem certeza? Mas o que você fez com o portal então, moço? Qual que é o seu plano? Eu voltei no tempo até a época onde foi criado o calendário Maia, pra gente meio que mudar a data, sei lá, dar um jeito. Então quando a gente entrar no portal, a gente vai voltar no tempo? Exatamente, vamos lá. Ai, Mike, da última vez que a gente fez isso não deu muito certo, você lembra, né, moço? A gente tem que salvar o mundo, Peck. Ok, 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 vai, então faz a contagem. 3, 2, 1 e vai! Vai! Chegamos, Mike, chegamos! Caraca, moço, que doido! O que que tá acontecendo aqui, Mike? Eu não sei, mas que barulho é esse, caraca? É uma gritaria, Mike, olha o tanto de gente aqui em volta, Mike, tem umas 150 pessoas aqui, umas 300 pessoas, Mike. Muito mais, caraca, que tanto de gente meio que de frente pra essa pirâmide Maia, moço. Eu não sei, não é uma pirâmide, meio que é um templo, né, ou é uma pirâmide. Bom, enfim, é uma coisa, é uma construção Maia. Mike, ó, peraí, peraí, entra aqui no meio da galera, vamos se misturar lá com o pessoal, Mike. Olha só, a galera tá praticamente hipnotizada, olha os olhos de todo mundo, Mike. Os olhos dela tá todo esbugalhado, moço, tão meio que hipnotizados mesmo, hein. E todos eles tão olhando pro templo, Mike, mais especificamente ali na escada, no topo da escada. Mike, você conhece um pouco da cultura Maia, moço, o que tá acontecendo aqui, Mike? Descreve isso, descreve isso. Ah, eu acho que é um sacrifício, hein, que tá tendo, hein. Sacrifício? Eles faziam sacrifícios em troca de boa época pra colheita e caça, moço. Tem certeza, Mike? Sim. Então a gente voltou aqui, no caso, no tempo, na época que o calendário do fim do mundo foi feito, então eles tão fazendo sacrifício pra criação do calendário? Algo assim? Sim, moço, porque a criação do calendário, e pra estabelecer o dia com o mundo, vai acabar, moço, que é exatamente dia 25 do 6 de 2015, no caso, é hoje, né. Mike, tem uma coisa, Mike, isso aqui eu já vi em um filme, moço. Pra eles fazerem um sacrifício, eles simplesmente não matam as pessoas. Antigamente, os maias eram meio malucos com essa coisa aí de cultura, e eles faziam o seguinte, Mike, eles matavam as pessoas no topo daquela escaderia e jogavam o corpo pra rolar na escada abaixo, Mike. Quando chegava aqui, pronto, o sacrifício havia sido feito, Mike. Eles já sacrificaram três pessoas, praticamente, Mike. Rapazinho, eu não quero ser parte desse sacrifício, não, moço. Mas tem uma cidade ali, meio que pra ali, ó, vamos lá. Vamos lá, Mike, nossa, tá muito alta essa gritaria aqui, Mike, pelo jeito que... Rapazinho, entra aqui, hein. Gutinho, vem pra cá, Gutinho. Vem pra cá, Gutinho, cuidado, hein. Mike, a gente tem que pegar informações com alguma pessoa, moço, tem que dar um jeito de a gente se misturar aqui com a galera, porque a gente tá com roupas totalmente diferentes, Mike. A galera tá tudo de tanga e a gente tá aqui com calça, camiseta. Isso não é roupa da época, alguns guarda podem meio que perceber alguma coisa diferente e pegar a gente, Mike. Gente, Peck, já tá um cara olhando pra gente, ele ó, disfarça... Ai, meu Deus do céu. Peck, tá olhando pra gente, tá olhando. Mike, eles podem fazer da gente ser oferenda, moço, porque a gente pode parecer pessoas diferentes. Gutinho, Gutinho, disfarça, hein. Eu sou o Maia, eu sou o Maia. Isso não é um bom disfarça, Mike. Uma coisa, antigamente os maias pegavam índios da região pra serem oferendos, ok? Então a gente pode parecer um índio pra ele, algum tipo de índio diferente, ok? Então a gente tem que trocar de roupa o mais rápido possível, Mike. Isso, moço, a gente precisa comprar alguma coisa aqui. Será que aqui tem uma lojinha? Peraí, 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 esse aqui é um cara montado em uma vestruz? Caraca, que doido! Deixa eu falar com ele. Ah, segura, vestruz. É o vestruzaldo o nome desse cara, enfim. Oi, pessoal, o que vocês estão achando do evento que marca o calendário do fim do mundo? Eu vou falar aqui, Mike, isso tá legal. Mais uma coisa, o que tá acontecendo aqui? Vou perguntar, galera, pra ele o que tá acontecendo aqui, vamos ver se ele responde. Pra ele explicar, né? Caraca, ele mandou um textão aqui, vamos ler então? É o seguinte, ó. Vocês não sabem? Ele explicar a vocês. A cada marco importante em nossa cultura, um banho de sangue é realizado. Dessa vez, o marco é o calendário do fim do mundo, contando o início e o fim do mundo, mostrando dados importantes, como épocas excelentes para colheitas, entre outros. De qualquer jeito, os deuses irão se comunicar com os maias através da quantidade de sangue derramado em nome deles. Por isso, o sangue na entrada da escada. Depois de vários sacrifícios, o calendário será criado. Eu vou agradecer aqui, muito obrigado, homem que anda em uma verestruz. Mas, Mike, então já descobriu as informações específicas, Mike. Na cultura maia, antigamente, os caras eram meio pirados na cabeça. Então, enfim, eles meio que faziam sacrifícios pros deuses se comunicarem com eles e assim eles conseguirem respostas na vida. Caraca, moço. Ficar em cima desse verestruz é bem legal, hein? Moço, melhor sendo, Mike, talvez o cara vai ficar bravo com você. Enfim, vamos... Mike, a gente precisa se trocar de roupa, moço. Então, vamos ver se a gente achou uma vinda aqui. Caraca, olha que... Isso aqui parece uma venda, hein? Tem um cara ali com os paus atrás, hein? É uma venda, eu acho, hein? Deixa eu ver. É uma venda assim, Mike. Ele vende lança e um... Uma tanguinha. Você quer seca dinheiro aqui, ó? Vou te dar um pouquinho. Sendo aquele tesouro que a gente pegou aqui, ó. Tem um pouco ainda. Tá, ele é pirata? Deve funcionar, né? É ouro? Sim. Deve ser, bom. Talvez funcione, né? São épocas diferentes, mas... Dinheiro é dinheiro, ouro é ouro, né? Enfim, vamos ver aqui. Eu acho que funciona sim, Mike. Funciona sim. Agora você tem que trocar, então, de roupa. Ó, Mike, já comprei, então, a minha lança e a minha saia. Já comprou a sua, moço? Comprei a minha já, moço. Bom, então é só a gente colocar essa roupa. Mas eu acho que a gente vai ter que tirar a nossa roupa normal pra não chamar tanta atenção. E daí botar só a saia. É verdade que essa roupa é bem chamativa. Né? E daí... Ai, caraca. Meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Eu não sei! Mike, dá pra gente correr? Não dá! Mike, o que que é o homem? Ah, vocês serão presos e serão usados como sacrifício? Ah, droga, Mike. Que saco! Eu falei que o cutista era uma cabeça andante no meio do universo maluco não ia dar certo, Tem como nada, não? Ai, que raiva. Caraca. Ai, que saco. Tá, a gente tá indo. Ai, que saco, galera. Aqueles caras levaram a gente aqui, Mike. A gente vai ser sacrificado, Mike. Eu nunca pensei que eu ia morrer de um jeito tão maluco, moço. Olha essa gritaria. Olha esses soldados, Mike. Aquele cara faz o sacrifício de todo mundo, moço. E taca os corpos descendo abaixo nessa escada. Eu não quero descer esses caras abaixo, não, hein? Nem eu, hein? E eles botaram essa roupa maluca na gente aqui, galera. Ah, eu tô pelado. Ah, eu tô pelado. Eu vou tirar esse negócio aqui. Tá maluco, Mike? Bota, eles vão ficar parados com a gente. Peraí. Moço, moço, por favor, tira a gente daqui. Vocês não estão vendo. A gente é do futuro. A gente tá tentando desfazer o que vocês fizeram aqui de cagada de botar a data do fim do mundo numa data muito ruim. Vocês serão as próximas oferendas aos nossos deuses. Esperem. Ah, que saco, Mike. Não tá dando certo isso, moço. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que, o que, o que? Tá vindo ali, ó. Na espada, eu sei. Nossas armas estão escondidas ali, ó. Naquele baú. Se eu tentar pegar... Você acha que é uma boa ideia, moço? Você consegue fazer isso? Destrasar as guardas, destrasar as guardas. Tá bom. Ô, pessoal, tudo bem? Vocês conhecem alguma coisa aí? O que vocês estão fazendo aí? É bom ficar cuidando? Vocês já ouviram falar em sindicato, alguma coisa assim do gênero? Pegue, 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 pegue. O que, o que? Oi? Pegue, pegue, pegue. Você pegou mesmo? O que é? Shhh, escondi. Mike, eu acho que ninguém viu a gente pra esse lado, hein, moço? Ai, caramba, tá tenso. Oi? Tá tenso mesmo, hein? Peck, eu acho que eles abriram ali. Agora é a nossa vez, Peck. Ah, não, não pode ser a nossa vez. Gutim, tudo bem, Gutim? Eu tô com medo, hein? Eu não sei notar, mas você não me ensinou até hoje. Mike, seguinte, eu tenho um plano. Calma aí, guarda. Ó, seguinte, quando eles chamarem a gente chegar perto daquele general mais importante, com aquela roupa toda bonita, que tem aquela clava na mão, a gente bate nele, mata ele, pula dentro desse templo, que provavelmente a resposta, o nosso calendário tá aqui dentro, em alguma sala importante onde o calendário é escrito, a gente consegue encontrar esse calendário, a gente muda a data do fim do mundo e vai embora daqui pelo portal que tá ali naquele túnel, ok? Vai ser difícil pra sala, hein, mas enfim, vamos. Ai, Mike, que saco, por aí que esse cara... Ah, a vez de você chegou, andem até o altar e morram em nome dos deuses, já. Ai, Mike, esses maias são malucos, moço. São doidos na cabeça, hein? Onde você fala que você tá pronto? Ah, eu não quero morrer, não me mata, peraí. Ahn, a morte de vocês é de extrema importância, ela marca o início do fim. O calendário do fim do mundo, a alma de vocês pertence ao nosso povo. Ok, moço. Mike, 3, 2, 1... E vai! Vai, 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 vai! Pô, Mike, os guerreiros, os guerreiros! Mike, os guerreiros, tô vendo? Nossa, Mike, eles estão até atingindo, eles são fortes pra caramba, Mike, eu vou morrer! Mike! Tem mais guerreiros ali! Mike, eu tô atrás deles, eu tô atrás deles! Mike, Mike, tem mais guerreiros aqui, tem mais guerreiros aqui, Mike! Pô, 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 cuidado, pô, cuidado, cuidado, cuidado! Mike, Mike, o time, me ajuda aqui, Coutinho! Eu não sei lutar, não sei lutar, hein! Ai, meu Deus do céu, Mike, vamos pular, pula, Mike, pula! Pula, pula, tem um guerreiro aqui embaixo, Mike! Ai, ele morreu! Vamos logo! Caramba! Vem pra cá, a gente... Vai, Mike, a gente tem que achar o calendário do fim do mundo, moço, deve ter algum lugar nessas casas aqui, nessas casas pombas. Deve ter armadilho aqui, sei lá! Meu Deus do céu! Peck, volta, 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 vem cá, Peck, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Mike, eu quero montar no peru! Peck, 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 eu vou ter que montar em você. O quê? É a única estratégia de vencer ele, Peck. Como? Não faz sentido, moço, a gente pode montar ele, Mike, Mike, você tá exagerando, Mike, vamos lá, Peck. Ah, Mike, você tá... Ah, não, que visão! Peck, a gente tem que conseguir. Ah... Vamos. Ai, eu juro. Pega sua lança. Eu queria deletar isso na minha vida. Vai, 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 vai! Caramba, Mike! Caramba, Mike! Bate nele, bate nele, bate nele! Por que os maias ficam montando animal estranho? Tem cavalo... Vai, 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 você tá conseguindo aí, vai, Mike! Tô batendo, tô batendo, tô batendo! Guttin, para de ficar olhando! Eu não sei lutar! Caiu, 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 bate nele, bate nele! Eu tô indo pra cima dele! Caramba, Guttin, bate nele! Eu não sei! Você conseguiu uma lança dele? Eu não consegui, não. Consegui. Ai, meu Deus, Mike, desmonta de mim, desmonta de mim, pelo amor de Deus. Pensa que tá bom. Ah, tá, hein? Caraca, você conseguiu essa estratégia? Essa estratégia foi boa, hein? Você não pode negar, não, hein? Primeira, última, única, sempre, nunca mais na nossa vida. E aquela galinha, eu... Porque a galinha voltou, vambora! Ai, meu Deus, calma, calma, não, não, deixa ela, deixa ela, vambora, vambora, vambora. Mike, seguinte, algum sinal do calendário, moço? Vamos pular aqui? Ah, eu tô... Vou ter que descer aqui! Caraca! Peraí, Mike, eu acho que a gente chegou. Pô, misterioso. Eu acho que a gente chegou, moço. Peraí, tem alguma... Mike, tem um baú aqui e dois livros. Deixa eu ver aqui. Neste baú você encontrará o artefato do deus Maia Vukubi, Caciques. Tá isso? Tá certo aqui, moço? Esse público aqui, que sabe, que nome bizarro, hein, desse bicho, hein? Né, ele era um pássaro monstruoso e um dos deuses do Mao Shibauba. Sinceramente, a cultura Maia é maluca, né? É maluca mesmo, hein? Considerava-se o sol, a lua e a luz. Enfim, galera, isso aqui é dos Maias e tudo mais, né? Uma coisa que eles acreditavam na época deles, enfim, 500, 600 anos atrás, enfim. Tá pronto, moço? Hum, você tem essa parte aqui, ó, o calendário Maia. Tá aqui, Peck. O dia que marca o fim do mundo será dia 25 de 6 de 2015. Mike, tá marcado ali, ó. O que a gente pode fazer pra alterar isso, moço? Bota uma data, Mike, muito longe. Que tal 28926? Eu vou estar morto até lá. Mas esse dia vai chegar um dia, moço, e as pessoas vão estar viva. Tinha uma ideia? Que ideia? Dia 30 de fevereiro de 2016. Ano que vem não, ano que vem não. Quer dizer, ano que vem não. 20 de fevereiro não existe, Peck. Não existe? Nunca vai chegar esse dia. Então é uma boa, Mike. Altera aí, altera aí. Deixa eu alterar, deixa eu alterar. E o artefato que eles falaram nesse outro livro aqui? O artefato tá aqui. Tem diamante aqui, tem ouro. Caraca, galera, eu acho que vou ficar trabalhando nesse negócio de cara. Caraca, Peck, tá vendo o artefato? É uma peninha. O que que essa peninha faz? Deixa eu ver. É uma pena de galinha. Eu teria aqui, Peck. Olha aqui pra você ver, ó. Deixa eu ver. 30 de fevereiro de 2015. Boa, Mike. Essa data não vai chegar. Ah, acho que é triste com essa pena aqui, hein. Por quê? Nossa! Pera aí. Eu consigo dar TP. Eu também, Peck. Isso aqui a gente pode dar pra fugir do... Pera aí, mas como a gente vai fugir? A gente tem que fugir pra algum local. A gente pode... Da América do Tênin, não? Que trem? Você tem que ir pra dar um secreto ali. Consigo, Tim. Como você sabe, Goutinho? Eu não sei o trem. Eu conheço, né? Eu conheço só você, cara. Caraca! Caramba, você é esperto, hein, Goutinho? Não, eu sou bom, né? Mike, desceu aqui, Mike. Não tem nenhum mais até aqui, Mike. Essa região tá bem vazia, moço. Você consegue me seguir, moço? Eu tenho um plano. Eu tenho. Eu consigo, na verdade. Mas eu não tenho um plano, não. Mike, Mike, isso não é uma boa ideia, moço. Tenho medo de errar. Só que ela caiu na folha. Boa, boa. Tô aqui em cima. Mike, você tem certeza que a gente vai ir pro local que a gente começou? Pera aí, que a gente não tem que voltar. Mike, você tem certeza, Mike? Mike, você tem certeza, moço? É que eu tenho certeza. Só que a gente precisa ser rápido. Ok, ok, ok. A gente continua subindo com essas penas malucas? Sobe ali naquele altão ali, ó. Vai, tô clicando. Boa, subir, Mike. Subir. Sobe ali, olha ali. Ali, ali, ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Mike, tô clicando. Tem um cara aqui. Subir. Boa. Boa, agora o portal tá no meio daquele povo ali. Boa, a gente vai ter que chegar aí naquele povo. Nossa, é tão longe. Aqui, Mike, é pra aquele lado. O portal é pra lá. Nossa, moço, aqui é tão alto que a gente não consegue ver nada, Mike. Mike, acho que eu tô uma confusão maluca. Melhor a gente descer logo, moço. Deve ter muita gente maluca lá embaixo. Vem pra cá, Peck, me segue. Ok, 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 ok. O portal, eu consigo ver, Mike. Eu consigo ver. Olha a galera ali, moço. Eu não consigo ver, só que eles vão estar doidos pra cima da gente. Nossa, o que a gente faz, Mike? É ter que clicar rápido, hein? Vamos rápido. Ok, 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 ok. Clica rápido. Tá no portal? Tô vendo, tô vendo o portal. Vai! Vai, 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 vai. Cheguei, Mike, cheguei. Cheguei, Mike. Vamos, vamos, Mike. Cheguei, Mike, vem. Vem, vamos. Cheguei, vamos embora, Mike. Cheguei, vamos embora, vai. Caraca, quase. Mike, você viu tanta gente que tava correndo na nossa direção, moço. Eu vi, ainda bem que a gente tinha um artefato, hein? Que se não fosse... Né, a gente conseguiu artefato e um pouco de dinheiro, vamos dizer assim. Caramba, mais dinheiro com aquela aventura pirata. E agora, a gente tem ido num templo maia e a gente conseguiu muito dinheiro, mas que a gente agora tá sem risco de falir. Acho moleque, né, moço? Sim, eu quero comprar uma nave, hein, Guti. Você pode comprar quantos foguetes você quiser agora, hein? Então você comprar uma roupa urgentemente. É uma boa ideia. Peraí, minha roupa não voltou, não? Infelizmente, moço, não. Ai, meu Deus. Ah, não troca, não tira. Eu vou, eu vou trocar a roupa. Ok, enfim, galera. E quanto mais que vai trocar a roupa junto com o Guti? Não sei porque o Guti seguiu ele, meio suspeito isso. Mas, de qualquer maneira, galera, esse episódio... Ih, meu Deus do céu, também tô... Enfim, esse episódio de Chumelabs vai ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse episódio, deixem o favorito. Lembrando também que a ITC fez esse templo maia muito legal, galera. Muito obrigado a ITC por ter feito esse templo épico, galera. Na descrição do vídeo você tem várias e várias informações. E é isso. Até o próximo episódio de Chumelabs e tchau! Uh!